Olá futuros meizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Na Mira do Pro Pra quem não me conhece, eu sou o Danilo E hoje vamos trazer uma partida do Sankishi Sakata Ichiro Doi Que ocorreu em 1919 Mas antes, já deixa aquele seu curtir que ajuda muito a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e todas as notificações Porque desta maneira você recebe todos os nossos programas e cada dia mais e mais você evolui no seu Shogi Então sem mais delongas, partiu para o vídeo Sakata Sankishi nasceu em 1º de julho de 1870 E faleceu no dia 23 de julho de 1946 com 76 anos Nasceu em uma vila chamada Renomatsu Mura em Otorigun Aprendeu Shogi memorizando os movimentos das peças e aprendeu o jogo apenas olhando os adultos jogarem quando era jovem Ele mostrou uma força milagrosa no jogo Implantando movimentos muito ricos que iam além dos manuais de Shogi da época Ele era bem sucedido em conquistas dentro do Shogi competitivo E tinha como seu rival Sekine Kinshiro, a quem considerava um oponente digno Em 1955, obteve títulos pós-morte de mestre e rei pela Associação Japonesa de Shogi O caractere de cavalo foi escrito em seu tabuleiro de Shogi favorito Devido transbordar a energia como um cavalo relinchando Podemos definir Sakata como um mestre que definiu uma era com o espírito do desafio Uma curiosidade é que as estratégias usadas por Sankishi Sakata são menos usuais no dia de hoje Porém, seus adeptos conseguem bons resultados com suas estratégias Um exemplo seria Sakata Ryu Mukai Bisha, torre oposta estilo Sakata E Sakata Ryu San Ken Bisha, torre na terceira coluna estilo Sakata A estratégia de San Ken Bisha no estilo Sakata é raro de se ver Porém, é uma estratégia muito boa, assim como a torre oposta A Sakata usou a estratégia de torre oposta que ele criou contra o jogador Ichitaro Doei Em 1919, o que tornou a abertura popular levando seu nome Na mira do PRO de hoje, vamos ver a partida onde o mestre Sakata usou a abertura Mukai Bisha pela primeira vez Vamos analisar parcialmente a partida, mostrando pontos críticos Vamos ver a partida pela perspectiva do Gotê, no caso Sakata-Sankishi Então vamos a essa partida agora Vamos começar analisando a partida de Sankishi-Sankata e Chiru Doei Primeiro lance dado pelo Ichiro Doei, que é o 100T nessa partida Sankishi-Sankata como o Gotê foi Peão de 7-6 Seguindo de Peão 3-4 Pelo Gotê, Peão 2-6 Peão ouro 3-2 Peão 2-5 Bispo 3-3 E aqui ocorre a troca de bispos Essa troca de bispos era uma linha muito comum Por isso quem joga de Kakugawari, a troca de bispo no caso, tem um vasto banco de dados Juntamente com outras aberturas primitivas Mas seguindo, captura o de ouro 3-3, captura o bispo E por fim aqui, o Brata 8-8 Esse avanço do ouro aqui, já é algo muito incomum para a época Aqui a gente já começa a entrar na linha nova Então esse avanço não era muito comum E aqui para finalizar, torre em 2-2 Finalizando aqui a abertura da Sakata e o Mukai Bishan Como podemos ver, o desenvolvimento na época era bem mais devagar do que nos dias de hoje Hoje, os jogadores começam a atacar e a partida flui com ataques e contra-ataques Agora, vamos observar essa posição Após se interposicionar o ouro em 6-H aqui, em 6-8 Nós temos algumas opções Qual seria o melhor movimento aqui para o Gotê? Nos dias de hoje, normalmente, nós avançaríamos os peões das laterais Isso para ganhar tempo Porém, nós também podemos fazer a captura O cavalo capturando o peão de 2-5 aqui, tá? Então a gente vai seguir essa linha aqui Para a gente ver como funciona essa captura do peão de 2-5 Então, cavalo captura 2-5 Cavalo captura 2-5 Peão avança em 2-4 Certo? Então temos três lances nessa posição aqui Que seria Antes, se não quiser tomar esse cavalo depois do ouro Aqui de 6-8 Nós teremos algumas opções Que seria o peão de 9-D Que seria esse peão Seria 9-4 O peão de 7-4 E o peão de 6-4 Essas seriam as opções E qualquer um desses lances leva uma partida mais equilibrada Porém, a engine considera Que o melhor lance é o peão de 7-4 E o peão de 6-4 E qualquer uma dessas opções São lances de desenvolvimento O senteio também é forçado a desenvolver No caso do peão de 7-4 aqui Abrimos espaço Para o cavalo entrar em jogo Logo na sequência E o peão de 6-D Que seria o peão de 6-4 Evita um possível avanço Do general de prata Caso ele resolva avançar Vamos ver uma posição a seguir Nesta posição Já temos ambos os lados Prontos para a batalha Sem ter vai aproveitar Esta coluna 5 aqui Que está aberta Porém, a posição ainda está equilibrada Neste caso O T Ele precisa impedir A invasão desta torre Nesta coluna A melhor maneira É colocando um peão Em 5-4 Ou Em 5-5 No caso desta partida Seguiu-se O lance de Peão Em 5-5 Mas você também teria A opção de colocar o rei Em 6-2 Impedindo assim Que a torre entre Na última coluna Vamos ver a seguir A linha que a Engine O computador Sugeriu nesta partida Então seguiu-se o lance Peão em 5-5 Peão em 6-6 Torre em 5-1 Para evitar Essas trocas E manter O controle Da coluna Peão captura 5-5 Prata Captura 5-5 E agora a torre Não pode tomar Porque senão Ela vai cair Na sequência Peão dropada Em 6-6 General de prata Em 6-4 Recuando Torre Para 2-9 Voltando para a posição Que ela estava Originalmente Torre Em 2-1 Ficando de cara Protegendo esses peões E agora Seguiu o lance De ouro Em 5-8 Seguindo de General de prata Para 5-4 Já pensando Em trazer Os generais Para o ataque Aproveitando Essas colunas O rei Para 8-8 Peão 8-4 General de ouro Para 7-8 General de ouro Para 3-2 Peão 6-6 Peão captura O mesmo 6-6 Silver General de prata Captura 6-6 E agora um drop Peão 6-5 Atacando o general De prata Que agora é forçado A recuar Então o general De prata Volta para 7-7 Cavalo Peão em 8-5 Tocando o general De prata Em 7-7 General de prata Avança para 8-6 Peão em 6-6 Abrindo agora Espaço Para trazer O general de prata Para possivelmente Incomodar esse peão Que está fragilizado Torre para 6-9 General de prata Para 6-5 Peão 3-5 Peão 5-7 Aqui temos uma ideia Que se agora O centê Capturar esse peão Está vindo um garfo Aqui né Então justamente Isso que ocorre O ouro Captura em 5-7 E ocorre o garfo Com o bispo Em 4-8 Nessa posição O jogo ainda Continua equilibrado Com uma leve vantagem Para o gotê No caso Centê Iria perder o cavalo Na melhor das hipóteses Nessa posição O gotê Começa a atacar A posição de centê Seguindo bastante Lances na frente Pois a partida Ela foi bem sólida Se você quiser conferir Essa partida Que está sendo analisada O link vai estar Aqui na descrição Do vídeo Após que nós terminarmos Aqui na mira do PRO Acesse lá e confira Então seguindo Nesta posição A partida Continua equilibrada Embora pareça Que o gotê Esteja com a vantagem Há chances Para ambos os lados Vamos ver aqui Qual seria A melhor variação Então seguimos aqui Com o peão Em 8-7 Promovendo O peão Captura 8-7 Ouro em 4-2 Tocando no bispo Peão em 7-3 Incomodando o rei Forçando o rei A capturar Possivelmente Para vir um cavalo Aqui dando cheque No rei E é o que ocorre Rei captura em 7-3 Cavalo Dropado em 8-5 Rei volta para 6-2 Prata Colocado aqui em 7-3 Dando cheque no rei O rei vai para 5-2 Peão em 5-3 Peão em 5-3 Atraindo o rei Porém agora O ouro captura em 5-3 Bispo captura em 2-3 E promove O rei vai para 4-3 Procurando um abrigo seguro Entre os generais Prata Finalizando aqui Essa variação Em 7-3 Promovendo Tocando Na torre Então nessa posição aqui Parece que o Gotê Está em apuros Mas continua em equilíbrio Devido a quantidade De peças na defesa E Centê Não dispõe de tantas peças Assim na mão Nessa posição aqui O Gotê Já está na vantagem Centê Começa a sua defesa Porém aqui O Gotê Está com as peças Bem avançadas Então Qual seria a melhor resposta Ao movimento do Centê Então nesse caso aqui Seria avançando O peão de 5-7 E promovendo Assim o Gotê Mantenha um pouco Da sua iniciativa E a variação Segue com Cavalo Captura 5-7 Prata Captura 3-7 E não promove Tocando aqui Na torre Torre vai para 5-6 Peão para 5-4 Evitando aqui Que a torre Possa entrar livremente Nessa coluna Ouro em 5-9 Cavalo Dropado em 4-6 Tocando no prata Tentando remover Essa estrutura de defesa Ali Prata em 5-2 Tentando remover O ouro Da defesa do peão O ouro Simplesmente Vai para 5-3 Peão em 3-4 Dropado aqui Na frente do cavalo Cavalo captura em 2-5 Peão 3-3 Promovendo Atacando o ouro O ouro Captura 3-3 E aqui Nessa captura Ele fez isso Para atrair Justamente por causa Deste garfo Esse ataque duplo Que seguiu em sequência Com o bispo Dropado em 4-2 Cavalo captura Em 5-8 Promovendo Dano Cheque O ouro Captura em 5-8 E aqui Termina E aqui termina Essa variação Então Vamos ver agora A posição final Desta partida Vamos ver agora O final da partida Nesta posição Então Nesta posição O gotê Já está praticamente Ganho A melhor sequência De continuação Para o centê Seria Cavalo Para 6-5 Capturando Ali 6-5 Bispo Em 4-5 Promovendo Tocando ali Na torre Torre Captura em 3-3 Promovendo O ouro Captura 3-3 Cavalo Em 6-4 Dano Cheque No rei O ouro Captura 6-4 O ouro Em 7-3 Dando outro Cheque No rei Agora coberto Com a proteção Do cavalo O rei Recua Para 7-1 Peão Para 5-2 Promovendo Prata Colocado Em 6-8 Dando um Cheque No rei Do centê Que agora É forçado A retirar O seu Rei Para o lado Em 8-9 Torre Dropada Em 7-9 Continuando O cheque Agora o rei Só tem Uma casa De fuga Em 9-8 Peão Em 8-7 Promovendo Dando um Cheque Prata Captura 8-7 Torre Captura 8-7 Promove Peão Captura 8-7 Torre Captura 7-8 Promovendo Dando um Cheque Bispo 8-8 Para cobrir Esse Cheque Dragão Agora Que é a Torre Promovida Captura 8-8 Dando um Cheque Cheque Peão Toma Cavalo Em 8-6 Prata Em 8-7 Cheque O rei Vai para 9-7 E aqui A gente Cerra o Tissumê Com o Bispo Inserido Em 8-8 Finalizando Assim A Partida Aqui Vimos Por cima Como foi Jogada A Partida Porém Deu Para Aprender Bastante Sobre Ataque Sobre Defesa E É Muito Interessante Como Os Jogos Daquela Épica Eram Muito Mais Longos Devido A Preparação Que Ambos Os Jogadores Faziam Para Poderem Começar O Ataque Como Se Fosse Uma Guerra Real O Japão É Um País Que Sofreu Muito Com Pós Guerra Por Isso O Shogi É Um Ótimo Exemplo Do Que Um General Passava Dentro De Um Campo De Batalha Espero Que Vocês Tenham Gostado Na Mira Do Pro Vai Ficando Por Aqui Comenta Aqui O Sair Tá Então Nos Vemos Na Próxima Na Mira Do Pro